E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Centésimo com o inquagésimo quarto dia de mandato. Hoje, anunciamos uma verba que conseguimos junto ao Estado por intermédio do deputado Alex de Madureira, que é um parceiro não só do vereador Eliel Miranda, mas de Santa Bárbara do Oeste. 150 mil reais que vai proporcionar o asfalto em uma área importantíssima e esquecida em Santa Bárbara do Oeste, entre as ruas Iracemápolis, Jaguariúna e Jundiaí. Foi conseguida a verba, esta é a indicação para a realização, agora esperamos que a Prefeitura faça a sua parte. Também hoje visitamos o Clube de Aeromodelismo, mostrando a nossa solidariedade pela área que vai ser vendida e a Prefeitura Municipal, com certeza, vai conseguir uma nova área para o Clube de Aeromodelismo e nós vamos acompanhar toda essa questão, inclusive a venda da área. Também hoje, por conta de uma matéria da Rede Globo em relação à vacinação de uma munícipe que escorreu o líquido da vacina e foi dito que era problema da seringa e não foi novamente feita a dose e a reportagem disse que entrou em contato com a Prefeitura Municipal que disse que já estava conversando com a família e a família negou qualquer contato da Prefeitura. Também vamos apurar esse caso. tanto no caso do Clube de Aeromodelismo, da vacina, nós fazemos requerimentos e a partir disso a gente investiga os casos e dá uma resposta para a sociedade. Também hoje, outro problema, essa semana nós já havíamos falado sobre o Hospital de Campanha, uma audiência pública sobre a saúde. Eu fiz essa pergunta para a Secretária de Saúde em relação à lavagem de roupas por conta de uma investigação feita pelo Júnior Veloso, que é o incansável. Um abraço aqui, Júnior Veloso, pelo trabalho que você desempenha junto com a Direita Fiscaliza. E hoje, outro problema trazido também pelo Júnior Veloso. Por quê? Funcionários do Edson Mano, que agora também trata a Covid, dizendo que essa questão que a Prefeitura Municipal lava a roupa que eles utilizam, não é verdade, que eles mesmos têm que lavar suas roupas. E aí, novamente, a questão de roupas infectadas, da forma correta, mais uma vez, nós vamos fazer requerimento para que a Prefeitura nos explique, uma vez que seja tudo bem, vida que segue. Em relação ao Edson Mano, muitas pessoas ficam lá na frente hoje, sentadas no chão. A gente também já pediu, vai reforçar, para que tenha pelo menos a dignidade de termos bancos na frente do hospital, hoje, um pronto-socorro, Edson Mano, para que as famílias que lá ficam esperando tenham aonde se sentar. Centésimo, quinquagésimo, quarto dia de mandato. E ainda vem muito pela frente. Vem com a gente. Estamos juntos. Até a próxima. Se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau.